A história que eu vou contar é cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar da natureza e seu esplendor Eu perguntei-lhe o seu nome, era Maia Num mundo sem igual de fantasia Maia sempre voaçar Continua a encantar, está sempre Em sarilhos é a abelha Maia Maia seus amigos, aventura Maia todos te adora Maia, Maia, Maia Gustavo e Emma Willi, Willi, onde é que descontaste esta vez? Responde Willi Ah Willi, estás aí? Procurei-te por toda a parte O que é que se passa? Porquê que estás carrancudo? Estou com saudades de casa Eu quero voltar para comer, Maia Já chega, bebê chorão Anda, vamos brincar a qualquer coisa que seja emocionante Ah, me dá, vespa horrorosa Como é que te atreves a atacar-me? O que é isso? É um Vespão! É, Maia, que medo! Vamos vir daqui, depressa, anda! Maia... Francamente, queres lutar comigo ou não? Vá, mestre! É evidente que não sabes com quem te estás a meter, eu sou o poderoso Gustavo! Volta aqui, volta aqui! Com o que então pensavas que ias levar a melhor, seu Vespão postilento? Nunca, nunca! Espera que já vais ver quem é que manda aqui! Agora que já acabei com um, vamos lá ver se há mais! Deve ter pola nos olhos porque não vejo Vespão nenhum, Maia! Tu não vês, mas deve lá estar! Sim, um com a esquerda, outro com a direita, um com a direita e outro com a esquerda! Mais um à esquerda e depois o golpe fatal e depois é o teu fim, meu amigo! Não há abelha mais forte do que eu, pois não? Sim, o poderoso Gustavo é um herói! O herói dos campos de Papolhas! Uma abelha conhecida em toda a parte! Tens alguma coisa a dizer? Hoje vou deixar de partir, mas da próxima vez que vieres por estes lados, será o teu último voo! E podes dizer aos outros Vespões que este é o território do poderoso Gustavo e que é melhor não se aproximarem, percebeste? Ah, fantástico, seu monstro selvagem! Espera que já vais ver, eu já te apanho! Muito bem, muito bem! Provavelmente hoje estou cansado demais! Amanhã serás vencido por mim! Quem manda aqui sou eu! Se não há ninguém que nos proteja, temos de ser nós a fazê-lo! Oh, meu Deus! Magoou-se? Sim, muito! Se calhar até fraturei o onço da perna! Aquele Vespão traiçoeiro logo agora que estava prestes a acabar com ele! Mas eu não vi Vespões nenhum por aqui! Talvez esteja confuso por alguma luta com um deles! Oh, sim, foi isso mesmo que aconteceu, menina! E que luta! Deixa que te diga que era uma questão de vida ou de morte! Dois grandes Vespões! Dois? Ao mesmo tempo? Sim, a princípio eram só dois! Mas em menos de nada já havia quatro! Quatro de uma vez? E posso perguntar quando é que se deu essa grandiosa batalha? De qual é que estás a falar? Na verdade, todos os dias acontece qualquer coisa do género, mas só costuma durar uns minutos! O quê? Todos os dias? Oh, sim! Quase não faço outra coisa! Às vezes que eu não entrei numa acesa batalha e corri com esses Vespões idiotas! Não parece ter força para isso! Olha como eu luto! Diga-nos uma coisa, é um verdadeiro herói, Sr. Gustavo? Sim, são muitas as vezes que me dizem isso e eu fico sempre envergonhado, amiguinha! É muito difícil lhe habituarmos ao facto de sermos heróis, sabias? Permite que nos apresentemos! Eu sou a Maia! E eu sou o Willy! E é para mim uma grande honra conhecer um verdadeiro herói, Sr. Gustavo! Por favor, por favor, meu caro Willy! Nada de elogios! Na verdade, não sou ninguém especial! Agora, não se deixem enganar! O nosso Gustavo é um verdadeiro herói! Por favor, por favor! Por favor, Sr. Gustavo, conte-nos uma das suas últimas e emocionantes aventuras com os Vespões, está bem? Bem, foi na quarta-feira passada, o dia em que não parou de chover, cruzei-me com um bando de cinco Vespões. Não sei quantos terei ferido mortalmente ao longo dos anos, mas sempre os enterrei decentemente. Sabem, os Vespões são insetos terríveis, mas depois de mortos deixam de ser nossos inimigos. Além disso, os verdadeiros heróis perdonam aos inimigos depois de os terem mortos. Estão a perceber? Estão a perceber? Sempre achei e sempre acharei que isto é verdade. Ninguém pode dizer que o Gustavo não sabe portar-se como um verdadeiro herói. Oh, que comovente! Isto é que é heroísmo! Eu reconheço-o imediatamente, embora não seja nenhum herói. Caro Sr. Gustavo, admiro-o tanto. Concede-me a honra de uma dança. Com muito prazer. Sinto-me muito honrada. O Sr. é maravilhoso. Sabes o que eu acho, Maia? Ele é uma fraude. Mulheres, encheram-me de bolinhos de póla. Sr. Gustavo, Sr. Gustavo O que foi? O que é que querem? Não sei se me apetece contar histórias outra vez Por favor, Sr. Gustavo, conte-nos uma das suas histórias sobre as lutas contra os terríveis Vespões Estão a perder tempo, já vos contei histórias que chegam Por favor, Sr. Gustavo, conte-nos uma história Está bem, está bem Então, pode ser Vou contar-vos a minha primeira batalha contra os Vespões Essa história não, já ouvimos essa pelo menos 100 vezes, conte-nos outra Hum, outra coisa Vamos começar Vou contar-vos a mais emocionante das minhas aventuras Com uma tarântula venenosa, é enorme Uma tarântula? Sim, uma tarântula E deixem que vos diga que ela é a rainha de todas as aranhas venenosas Bem, foi numa terça-feira e eu andava a voar alegremente Acudam-me, socorro, socorro Das profundezas da floresta, ouvi uma vozinha chorosa a gritar por socorro Parecia desesperada, por isso fui o mais depressa que pude até ao local E foi então que encontrei uma jovem e encantadora borboleta presa na teia da mortífora tarântula Não havia alternativa senão arriscar a minha vida para salvar a pobre jovenzinha E foi então que nessa altura, na tarde terça-feira, teve início a batalha do século Mas primeiro atirei-me de cabeça contra a teia para a romper Sem sequer pensar na minha própria segurança A mortífora tarântula tremia da raiva da cabeça aos pés E fazia tudo para me apanhar Mas eu consegui escapar ao seu abraço mortal E sabe o que eu fiz? Envolvia com a sua própria teia como se fosse um embrulho Pois é, meninos E foi assim que eu salvei a pobre e indefesa criaturinha Ah, é tão corajoso, Sr. Gustavo Conte-nos mais uma história, Sr. Gustavo, por favor, por favor Porquê? Outra? Bem, com certeza, se é isso que querem E agora vamos à história do campeonato de boxe entre Gustavo e o maior escarabalho dos campos É claro que fui eu que ganhei Conte! Conte! Ah, salve-se quem puder! Depressa, voltem todos para casa Vem aí, assassina Ema! Tenham cuidado! Oh! Se ao menos eu conseguisse andar mais depressa Fujam! Corram! Fujam! Ainda bem que tenho tantas patas Quem despaixa, Sr. Melípedes? Por que grita? A assassina Ema está na muralha, à entrada da floresta Escondam-se! Escondam-se! Estão todos a ouvir! O quê? A assassina Ema vem para cá? Então é melhor despachar-me e avisar os meus amigos Espere! Por favor, espere! Quem é a assassina Ema de quem todos têm tanto medo? É o Vespão mais perigoso que alguma vez tivemos por aqui Vocês crianças não devem conhecê-la, mas é uma assassina Sim, pertence a uma família de lutadores O meu bisavô lembra-se dela Tem uma reputação terrível Aseguro-lhes que nunca nenhum incepto se sentiu seguro aqui Pois ela mata todos aqueles que se atravessam no seu caminho Já viu, Sr. Scarabalho? Não, mas isso é compreensível Pois sempre que alguém fala no nome dela Todos se afastam do seu caminho E é isso mesmo que eu vou fazer agora Portanto, adeus, meus amigos, adeus Oi, são todos! Vem aí, assassina Ema! Vem aí, assassina Ema! Vem aí, assassina! Vamos, meninos, vamos! Não ouviram? Vem aí, assassina Ema! Despachem-se! Vá, despachem-se! Porquê que estás com medo, mamã? Não ouviram o alarme? Corremos um grande perigo, meninos Aqui ao ar livre ela encontra-nos facilmente Quem é a assassina Ema? Digo-vos mais tarde, mas agora temos de nos esconder Portanto, vamos embora, meninos, depressa! Não quero ouvir a minha história Sobre o campeonato de boxe e o grande escaravelho Se não vale, parece que essa assassina Ema É mais interessante do que eu Olá, Filipe! Olá! Olá, Maia, és tu! Olá, Willy! Já ouviste dizer que a assassina Ema Vem para cá, Filipe? Não só ouvi dizer, como até vi com os meus próprios olhos É por isso que tenho vindo a dar saltos tão grandes Não imaginam como isto faz mal ao meu coração Pois, como sabem, já não sou nenhum jovem Maia, qual é o problema? De repente, toda a gente perdeu o interesse pelas minhas histórias Lá está o nosso herói O senhor combatente de Vespões É bom demais para ser verdade Gustavo, já ouviste? Vem a assassina Ema Como poderia não ter ouvido se o nome dela é cubro toda a floresta? Mas, afinal, quem é ela? Mas, Gustavo, não sabe... Vamos, Maia! Despacha-te! Vejam-se, ficam bem longe do caminho dela Mestre Maia! Vá lá, Willy! Não me preocupes, vamos já! Não gostaria muito de saber quem é a assassina Ema É um Vespão assassino, Gustavo Viveu aqui há muitos anos e aterrorizava toda a gente Ah! Ah, um Vespão! Ai, 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 ai! O que é que foi? Ah, não vamos embora daqui depressa Depressa! Ai, mas porquê, Gustavo? Pensei que ficarias feliz com a chegada dela Assim podias ter uma bela luta e correr com ela Para que nunca mais voltasse à floresta Nunca mais! Eu explico depois Agora temos é de sair daqui Vamos, depressa! Não percebo que é que estás a tremer, Gustavo Pensava que ias gostar de uma boa luta com o Vespão Oi, são todos! Não fujam! Afinal de contas há um herói entre nós Capaz de vencer qualquer Vespão armado Saiam todos dos vossos esconderijos Venham ver o nosso bravo amigo Gustavo Vencer o inimigo na luta do século Vencer a assassina Ema? Achas que ele é capaz? Grande, muito, Gustavo! Sim, ao fugirmos em pânico Esquecemos-nos completamente do nosso próprio herói local A forte abelha Gustavo Amigo e protetor dos fracos e oprimidos Pessoal, vamos nos gostar, Gustavo! Grande, muito, muito, Gustavo! Grande, muito, Gustavo! Quais que... Tem calma e controle, Gustavo! Qual é o problema? Maia, tudo o que eu disse era mentira Eu não sou nenhum herói, acredita? Mentira? Sim! Sabes, eu sou muito exagerado Juro que nunca me envolvi numa batalha com o Vespão Em toda a minha vida Fui mesmo estúpida! E o Willy tinha razão Não passas de uma fraude Por que é que nos mentiste? Quem me dera saber? Na verdade, até sei porquê Sabes, é que eu sou um cobarde E ninguém queria conhecer-me Por isso comecei a inventar as duas histórias E de repente todos queriam ser meus amigos Então tenho uma boa ideia Chegou a oportunidade de mostrares que não és um cobarde Mas sim um herói Na verdade, não é tão simples como parece, Maia Ou que posso eu, o cobarde Gustavo Fazer contra o Vespão? Lá vai ela! Chegou-nos todos! Praça! Vem aí ao seu gireiro! Tenho medo! Vem aí! Ah, que maravilha, Gustavo Está aqui Em nome de todos os presentes Queria pedir a sua ajuda Lute com a assassina Emma e vença Ou pelo menos corra com ela para sempre Ah, sim, mas a Maia A Maia O que é que se passa com a Maia, senhor herói Gustavo? Pobre Maia Eu vi tudo Eu vi a assassina Emma voar contra ela Oh! Achou que Ana Maia a necessita terrivel assassina Emma? Sim, porque... Caro senhor Gustavo Não quer lutar com o Vespão por nós Como na história que nos contou? Sim, seja rápido O senhor Gustavo é invencível Sim, é o que eu estou sempre a dizer Pois muito bem, o valente Gustavo vai lutar com a terrível Emma Estamos a torcer por si, Gustavo Posso ter feito muita coisa, mas nunca fiz uma má ação E não vou deixar que a Maia fique mal Isso não pode ser, tenho de salvar a Maia Senão todos ficarão a saber como sou cobarde Isso também não pode ser, pois não Não posso jogar aquela pobre inteira no destino Acontece-te muitas vezes?! Dr. Lula? Estou aqui Tenho um pé de medo Maia O que foi, Gustavo? Pensavas que eu já estava morta? Sim, foi exatamente isso que eu pensei Como foi que sobreviveste? Olha, lá vem ela Lá está ela, deixa-me apresentar-te à assacina Ema Perda-me, ajuda-la A senhora é mesmo à assacina Ema? O que é que ele disse? Este cavalheiro quer saber se é mesmo a menina Ema Menina Ema Sou a Ema Antigamente costumavam chamar-me à assacina Ema Meu Deus, que pena Ele também é um bocadinho surdo Oi, se bem Quando chegar à minha idade vai perceber Ainda na semana passada me caíram quase todos os dentes Agora, sempre que abro a boca para falar com alguém, tenho medo Mal posso acreditar que seja a mesma ata e chamam a temível assassina Ema, minha senhora Sim, é verdade Isso foi há muito tempo O tempo não para, meu amigo A menina Ema voltou para a floresta porque quer viver os seus últimos dias em paz e sossego Estás a perceber, percebes? Por toda a parte, todos têm medo de mim e fogem quando ouvem o meu nome Nestes últimos anos tenho-me sentido tão sozinha por ninguém querer falar comigo Eu sou apenas uma pobre velhota e infeliz, percebem? Coitadinha Pensei que aqui onde eu vivi quando era jovem e onde conhecia toda a gente Talvez encontrasse alguns amigos que fossem simpáticos para comigo Ah, claro, claro, querida senhora, claro Maia, podes contar a todos a verdade a meu respeito Sou um grande cobarde e um mentiroso ainda maior Mas assim seria eu a mentir, não é, Gustavo? Se fosse assim tão cobarde, nunca terias voltado sozinho para me salvar És um verdadeiro herói És muito simpática, Maia Diga-me, menina Emma, se puder ignorar o facto de eu ser um pouco mais pequeno do que a senhora Permite-me que passe algum tempo consigo, por favor? Sim, é claro Sabe, o senhor estava só quando era um cobarde E eu também estou só por ser tão grande e forte Ah, que eu diria? O que se passa? Estão todos a rir-se, porquê que será? Filipe, eu não sei se reparaste, mas acho que, menina Emma, não parece ser nada perigosa Sim, na verdade, também estou espantado Agora é que a vejo de perto É muito simpático da sua parte querer passar algum tempo comigo durante os meus últimos dias, senhor Gustavo Eu tenho certeza que a velhota Emma nunca se deu vir a fazer tal espécie de conquista na sua idade Oh, o que é que se passa, Willy? Porquê é que estás com essa cara? Continuo a ter muitas saudades de casa Oh, porquê é que não pensas noutra coisa, Willy? Na semana que vem é o aniversário da rainha e todos vão comer pedindo pólen de rosas Eu não vou estar lá, é demasiado horrível, Maia Se estás assim tão triste, vai Sim, estou triste, vou para casa É mesmo do Willy, ele não está nada com saudades de casa Não quero é perder o pedindo pólen de rosas Que eu não me chamo, Maia, se o Willy não voltar dentro de uma semana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL